Oi meus amores, o vídeo de hoje é mais um vlog e hoje nós vamos pra Beauty Fair. Eu não vou pra Beauty Fair esse ano como blogueira, eu vou como estudante. Essa é a primeira vez que eu vou na Beauty Fair e o foco mais é pois como eu estudo a área de estética eu vou comprar algumas coisas lá voltada pro meu curso. Mas tudo que eu gostar eu vou mostrar pra vocês e eu espero que vocês gostem e vem comigo! Música Oi gente, a gente tá aqui com a Evelyn. Comigo também! A gente se fudeu, então a gente vem nessa. Menos é isso. E a gente já tá indo pra Beauty Fair, temos um ônibus e estamos 19h. Essa é a última vez. Então gente, a Evelyn quer fazer outro vídeo pra ela limpando o beijo, mas essa é a Evelyn, tá? Nossa, essa é linda, né? Essa daqui é a Tain, que ama zoar com a Evelyn. Eu amo só com ela. Música Bom gente, cheguei, meio-dia peguei minha credencial, Evelyn arrumando a câmera pra mim. E a gente demorou muito tempo, perdão, muito tempo, esperando a gente chegar, procurando a credencial e tudo mais. Evelyn, para de andar! Procurando a credencial e a gente vai embora 4 horas, temos 4 horas na feira, vamos ver se dá pra aproveitar alguma coisa. Olha a cara chateada das meninas. Tudo magoado. Bom gente, compramos as coisas da estética. E a gente gastou uma hora, nós compramos tudo no estratos da terra. Tá muito coisado, hein? Ah. E agora a gente vai fazer um lanche. A cara da lua. Cansada já. Música 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Oi gente, a gente conseguiu pulseiras para participar de uma aula de maquiagem da Barbie. Mostra, né? Oi! Beleza! Bom, meus amores, eu esqueci de gravar, eu me despedindo de vocês lá. Eu tava muito cansada, deitei no ônibus e dormi. Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, das minhas loucuras com as minhas amigas da Beauty Fair. Um beijo e tchau!